Eu tenho certeza que você já viu vídeos assim, ou assim, ou assim, e fica se perguntando, como que esses caras conseguem tanta kill assim? A gente vai analisar as jogadas do cara e o que que eles fazem de diferente pra conseguir, vamos junto. A gente vai analisar o vídeo dos caras que são os prós, que são os melhores aí no Barão Royale no mundo e tem brasileiro no meio. A gente vai ver vídeo hoje do Parker The Slayer, que é o dono do recorde de kills solo contra squad no Barão Royale do Código. A gente vai ver vídeo do Kyle, que é o Cavileu. A gente vai ver vídeo do Ian Rick, que também é um monstro aí. E também do Evandrão, cara. Evandrão que é o BR aí, que também tá na busca pelo recorde mundial de kills solo versus squad. Então a gente vai analisar o que esses caras fazem diferente pra que a gente possa melhorar a nossa própria gameplay. Então eu separei 5 pontos pra que a gente possa analisar e são coisas que a gente pode melhorar a nossa gameplay. Eu tenho tentado fazer isso, quem acompanha minha live já deve ter visto alguma evolução. Mas, cara, não é fácil. Parece simples vendo os caras fazerem, mas não é tão simples assim. Então a gente vai analisar pra gente ter uma visão melhor do que que eles estão fazendo, de tão diferente assim. Pra que a gente possa aplicar a nossa própria gameplay e evoluir como player no Barão Royale, beleza? Eu vou trocar minha tela e a gente vai começar já pra ver a nossa primeira dica. Vamos nós. Bom, claro. A primeira dica que eu quero passar pra vocês, que eu analisei desses caras todos jogando. É que todos eles utilizam o veículo, principalmente o helicóptero, pra fazer suas rotações. E eles utilizam esse veículo também como uma forma de utilizar como cover e como elemento surpresa. Mas vamos focar primeiro na rotação. Esse aqui que a gente tá vendo aqui, ó, é o Kyle, que é o caveleu oficial. Você vê que ele já chega com o helicóptero, olha só. Chega com o helicóptero, pega a kill. Você vai ver que ele vai voltar pro helicóptero rapidamente e vai já pro próximo, olha só. O helicóptero tá fumaçando, meu irmão, mas não interessa. Ó. Voou. Já larga e vai pro próximo helicóptero, olha lá, ó. Ó, helicóptero suave, voou. E agora olha só como é que ele vai usar pra se reposicionar, olha só. Olha o minimapa lá em cima, ó, que ele já vê o cara, tem o cara dando um tiro aqui, ó. Larga o helicóptero, cai atrás do helicóptero, ó. E larga o aço em cima do cara, tá? Beleza, esse aqui foi o cara. Vamos dar uma olhada no próximo cara. Bom, rapaziada, esse aqui agora é o Ian Hick, ó. Ele repete a mesma coisa, olha só. Pegou o helicóptero. Vai lá pro seu voo. E vai procurando treta, olha só o minimapa, ó. Eles ficam atentos no minimapa. E ficam atentos aos sons do jogo também, ó. Ouviu que tem ali embaixo treta já, ó. Para numa posição onde ele consiga pegar cover, tá? Pra poder chegar na treta também. E mais um que vai chegar na treta com o elemento surpresa. Mas, como eu falei, a gente vai falar sobre isso depois, beleza? Bom, esse aqui, rapaziada, é o Parker da Slayer. Parker da Slayer. Mais uma vez aqui, ó. Pegando o helicóptero, vai fazer a movimentação, tá vendo? Vai procurando, ó. Já viu alguém no minimapa lá, ó. Desce. Deixa o helicóptero numa posição onde ele tem a cover, pra não ser surpreendido, rapaziada. E vai fazer a movimentação pra garantir isso aqui, olha só. Olha lá. Meu Deus, que trocação é essa, velho? Deixa eu voltar aqui, rapaziada. Porque como vocês vão ver aqui, ó. Ele já marca. Ó, ele pegou aqui, ó. E olha que ele já vai marcar pra onde ele vai fazer a rotação. Olha só. Olha lá, ó. Pum, já marcou o Kill House, viu? Ó. Olha, ele fala sobre isso, ó. Olha lá, o Kill House. Olha só, o que ele falou foi o seguinte, rapaziada. Kill House vai ser um ponto que vai ter muita gente indo, porque o círculo tá fechando pra lá. Então o cara, o cara pega o seu veículo, já planeja a sua movimentação, a próxima movimentação, pra onde que ele vai, já pensando aonde que ele vai encontrar os caras. E aí, obviamente, vai com o seu veículo pra fazer a sua movimentação rápida e chegar todo mundo, chegar surpreendendo todo mundo lá, né, cara? E aqui, rapaziada, finalmente a gente tem aí o nosso representante BR, que é o Evandrão. Olha só, mesma coisa. Ele acabou de matar o cara aqui, ó. Helicóptero. Já tem o som de um veículo se movimentando, ó. E ele já vai na movimentação atrás de treta pra garantir isso aqui. Olha aqui, ó. Já pegou um aqui, ó. Viu? Essa movimentação com o helicóptero, rapaziada, de fazer a rotação, se movimentar pra um lugar e surpreender o inimigo, todos eles fazem. Então isso é um ponto, cara, que a gente precisa analisar bem o vídeo desses caras, pra poder entender como que eles fazem essa movimentação. E aí já vai, ó. Pega a motinha, já vai pra sua próxima movimentação e garante a próxima kill, tá? Esse aí é o Evandrão, beleza? Rapaziada, a dica número dois que eu quero passar pra vocês e que todos eles fazem é... Use o elemento surpresa. O elemento surpresa que eu digo, rapaziada, é o seguinte. Você identifica uma treta, você ouve o barulho do estilo, você sabe que tem gente tretando ali e você não tá envolvido no meio, obviamente. Então o que você vai fazer? Você vai chegar, cara, como um terceiro... Como um terceiro elemento no meio da treta que já tá rolando. E aí você consegue pegar os caras de surpresa, como foi o caso aqui do... Do Ian Hick, olha só. Ele chegou, os caras estavam tretando, já garantiu uma kill aqui, ó. Bom, rapaziada, aqui a gente vê o Evandrão. E nesse caso aqui, especificamente, ele não tá com o veículo, tá? Mas ele faz a mesma coisa que eu falei antes do elemento surpresa, olha só. Ó, mostrou o mapa onde tá rolando o tiro, olha só. Olha o que ele vai fazer agora, ó. Ele voa lá, ó, e já cai pegando cover, olha só. Pra não ser surpreendido. Na verdade, ele surpreende o cara. Easy kill, mano. Easy kill. Tem mais gente ali, ele agora vai pra pegar o cover, né, enfim. Aí a gente vai falar sobre isso nas próximas dicas, vamos lá. Rapaziada, o terceiro ponto que eu quero falar é sobre a movimentação desses caras. Como eles se movimentam quando eles estão na trocação. Deslizar, pular, passa pro lado direito, passa pro lado esquerdo, pega cover. Então a gente vai analisar primeiro aqui o Ian Rick, porque essa gameplay aqui, essa parte da gameplay dele é bem legal pra assistir, olha só. Ele deita o cara, já movimenta aqui, ó, olhando se tem alguém nas costas. Não viu ninguém. Vem aqui pra trocação, volta pra pegar cover. Volta pra pegar cover, tá? Ele tá sempre ali pegando cover, quando precisa se recarregar, quando precisa se curar, olha só. Aí, foi, trocou com mais um, beleza. Ferrado na vida, ó. Já vai pra pegar cover de novo, ó. Ó, movimentação, ó. Sempre se movimentando, sempre pulando, sempre pegando cover. Olha só. Pegou cover de novo, saiu, surpreendeu o cara aqui. Já tem mais um. Ele sabe que o cara tá aqui, ó. Já pulou, pegou as costas do cara, ó. Mais uma easy kill, mano. Rapaziada. Eu sei que observando é mais fácil do que executando, tá? Mas o ponto que a gente tá analisando é o que que eles fazem e o que que a gente precisa fazer pra tentar melhorar a nossa gameplay. Então, essa é a movimentação do cara. O cara se movimenta o tempo inteiro, velho. Beleza, matou o bot ali junto. Beleza, é mais fácil contra o bot. Mas tem muito jogador também e o cara tá na constante movimentação. Escorrega, pula, pega cover. Escorrega, pula, pega cover. Segura, recarrega. Sempre com cover. Bom, essa aqui, rapaziada. Olha só. Aqui é o Evandrão novamente, tá? Ele tava sendo alvejado ali. Já vai aqui, busca o cover desse ponto de ônibus aqui, ó. Segurou. Beleza. Vem por trás do carro. Olha só. Movimentação pegando cover de novo, ó. Olha lá, ó. Troca com o cara. Já movimenta novamente, ó. Pra tentar ir pra um lugar onde ele tem a cover, olha só. Trocou com mais um. Abaixou pra ficar no cover pra poder recarregar. Abaixa de novo e recarrega. Beleza. Atirando no cara através da parede ali. Aquela parede azul ali que é uma lona, né. O seu tiro atravessa ali, tá, rapaziada? E, ó. Vai pra cima. Já viu o cara ali, ó. Matou o cara. Tá tomando tiro. Abaixou aqui pra pegar cover, olha só. Abriu o escudo. Abaixadinho, vai se curar. E, ó. Olha a movimentação dele agora, ó. Pegando cover. Pula, desliza. Pula, desliza. Pula, desliza. E vai fazendo a volta no cara. Pra você dificultar o cara de mirar. Mano, isso é... Uma bela jogada do Evandrão, rapaziada. Agora, eu sei, rapaziada. Que não é tão simples assim. Mas isso é pra gente ir praticando, tá? Então, ó. Escorrega. Pula. Vai pela lateral. Tenta sempre fazer a movimentação lateral pro cara. Pra você dificultar a mira do cara. Eu sei que é difícil porque eu tento fazer e eu falho muitas e muitas vezes. Mas isso aqui é pra gente analisar e aplicar. Conforme a gente for evoluindo, você vai perceber que você vai melhorar nesses pontos também, beleza? Rapaziada, o nosso quarto ponto que eu quero falar é o seguinte. Cura constante. Olha só. Eu tô analisando aquele mesmo ponto do vídeo do Evandrão. Olha só. Ele tava meio ralfado. Ele já ia se curar. Mas tomou mais tiro. Se curou. Adrenalina. Beleza. Aí, olha só. Ele vai trocar com o cara. Beleza. Você vê que ele ainda tá full. Ele vai tomar um daninho agora. Daqui a pouco, ó. Sempre 14 de vida, ó. Abaixa. E olha só. Mano, é sério. Vocês precisam muito manter o seu HP alto o máximo de tempo possível. O mínimo de janela que você tiver pra se curar, você precisa se curar. Olha só. Ralfadão, ralfadão. Primeira coisa que ele faz, ó. Abre o escudo, abaixa a adrenalina. Imediatamente. Imediatamente, rapaziada. Ó, movimentou. Ele não troca com o cara enquanto ele não tá curado. Olha só. Aí sim. Curou. Foi pra trocação. Derrubou os dois. Beleza? Então, sempre cura. Vamos analisar outro deles que tá fazendo exatamente a mesma coisa. Rapaziada, Parker the Slayer agora. Que é o detentor do recorde mundial de kills. Olha só o que ele faz, ó. Ele tá trocando com o cara aqui. Matou um aqui. Beleza. Quando ele vem pra cá, já tem gente ali, ó. Ele usa a sua habilidade. Ó, vai pra trocação. Beleza. Tá ali. Sempre na movimentação lateral, rapaziada. Olha só. Beleza. Derrubou o cara. Finalizou. Correu aqui. Ele sabe que tem mais um ali do lado, ó. Porque ele tá vendo lá no minimapa lá em cima. Olha lá, ó. Vai finalizar esse cara aqui, ó. E olha a primeira coisa que ele faz. Adrenalina. E, ó. Pega a cover. Novamente. Sai daquela zona ali que tava uma zona hostil, né, cara? Ele não querendo matar ele. Ele não sabe se tem mais gente ainda. Não viu ainda. Mas a primeira coisa que ele faz é sair e usar adrenalina. Beleza? Então, muito importante, rapaziada. Mantenha sua vida alta o máximo possível, beleza? Bom, rapaziada. Esse aqui é o Ian Rick, ó. E esse aqui é mais um exemplo perfeito pra mostrar o quanto é importante a cura. Olha só. Ele vem para o helicóptero pegando o cover. Ele já viu o inimigo ali, ó. Olha lá, ó. Vai pra trocação. Cover novamente, ó. Vai ter que recarregar. Pega o seu cover. Usabilidade. Beleza. E aí, ó. Vai pra cima do cara. Tenta surpreender. Acabou a munição, ó. E aí ele toma um teco. Beleza. Apanhou um pouco aqui. Ó. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Ele tá com 112 de vida, rapaziada. Olha aqui, ó. 112 de HP. Beleza? Ele sabe que tem alguém já atirando nele nas costas. E é por isso que ele tá vindo pegar o cover novamente. Ele poderia talvez sair e trocar com o cara? Ele tá com 112 de vida. Poderia, mas olha só o que que ele faz. Pega o cover e se cura também, ó. Tem visão do cara lá, ó. Olha lá, ó. Se cura. E ele não vai trocar com o cara enquanto a cura não acaba, tá ligado? De repente ele poderia matar aquele cara de forma fácil. Mas vai saber. De repente é um cara muito bom também de trocação, entendeu? Então ele vai, se cura. E vai depois pra trocação, beleza? Então, rapaziada. Vida sempre no talo, beleza? Vida sempre no talo. Rapaziada, o quinto e último ponto que eu tenho pra falar pra vocês é... Hipfire. A gente precisa masterizar o hipfire. Vocês viram o quanto a gente tá caindo ali, ó. E o Evandrão tá no solo contra o squad, ó. Pega a arma aqui, beleza? Mira aberta. Dois. Matou dois, beleza. Aí, ó. Hipfire. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu dar uma pausa nisso aqui, rapaziada, ó. Quando o cara tá na curta distância... Olha a distância dele aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui a distância que ele tá pra esse cara, ó. A distância aqui é bem curta, rapaziada. Então, ele tá com a M4 LMG, que nem é a melhor arma de hipfire. As melhores são aí Type 25, AK-117. Mas ainda assim, pra que ele possa ter agilidade de atirar antes do cara atirar nele, ele já vai e abre o hipfire em cima do cara. Olha só. Hipfire, rapaziada. É esse tiro sem abrir mira, tá? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, rapaziada. Olha só. Ele tá aqui em cima. Ele acabou de eliminar o cara. Já viu o cara ali embaixo, ó. Abriu a mira. Teco no cara. Não conseguiu eliminar. Ele volta e vai no hipfire, porque ele sabia que o cara tava ralfado também, entendeu? E apesar da distância não ser a menor... Não ser a melhor possível pra o hipfire, sabendo que o cara tava ralfado, o que que ele fez? Hipfire mesmo. Hipfire mesmo pra finalizar o cara ali, que faltava muito pouco pra ele derrubar, beleza? Vamos analisar o próximo utilizando o hipfire agora. Rapaziada, esse vídeo aqui, essa parte do vídeo, a gente vê o Parker da Slayer, mais uma vez, o cara que tem o recorde mundial de kills, tá? Ele chegando e utilizando o hipfire de formas diferentes. Então vamos dar uma olhada aqui, olha só. Primeiro, chega no helicóptero, ele já desce do helicóptero no hipfire, depois que ele abre a mira, assim que ele cai no chão. Pronto, beleza. Foi um. Vem no segundo aqui, ó. Ele começa a atirar no hipfire, rapaziada. Você pode abrir a mira, mas começa a atirar no hipfire já mesmo, pra você já começar a causar algum dano, ó. Hipfire novamente, o cara pula, ó. Hipfire de novo. Quando o cara... Rapaziada, olha só. Quando o seu inimigo tá movimentando muito, atirar no hipfire te dá uma movimentação melhor também de câmera. Então você pode causar já algum dano no cara, independente de você abrir a mira, entendeu? E é exatamente isso que ele faz aqui, ó. Deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho, ó. Ó. Hipfire. Ó. Movimentando lateralmente e utilizando o hipfire pra finalizar, pra poder finalizar o cara, porque ele sabia que o cara também tinha uma boa movimentação, entendeu, rapaziada? E pra finalizar o hipfire, rapaziada, mais uma vez aquela trocação do Ian Rick aqui, ó. Ele começa a abrir na mira, olha só. Viu que o cara tava se movimentando bem também, ó. Puxa o hipfire mesmo, o cara já tava bastante ralfado, já era pra finalizar. Então, é... Quem acompanha minha live aí, rapaziada, sabe que eu tenho tentado utilizar o hipfire. Eu não sou especialista nisso, obviamente. É por isso que eu tô analisando o que esses caras estão fazendo. Mas, é... Eu sugiro a você que você treine esses pontos todos, pra poder chegar no nível de jogabilidade desses caras. É o que eu tenho tentado fazer. Eu sinto que eu já melhorei bastante do que eu era há dois meses atrás, por exemplo. Que foi quando eu comecei nessa pegada de tentar analisar e tentar evoluir. Então, é... Esse é o quinto ponto pra você. Utilize o hipfire. Masterize o hipfire. Quando utilizar e como utilizar, beleza? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí. São dicas que eu peguei pra mim. E eu tô tentando aplicar. Tem melhorado minha gameplay. Obviamente, tô longe do ideal ainda. Mas, cara, são pontos que eu achei importantes trazer pra vocês. Porque eu sei que vocês também estão nessa pegada de tentar melhorar. Tentar pegar ranking mais fácil. Muitas kills. Quem não quer é, cara, bater recorde mundial de kills, mano. Então, se você gostou desse vídeo, rapaziada. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E depois, olha aí. Tem outros vídeos aqui no meu canal com bastante informação sobre COD Mobile, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo vídeo. Ah! O vídeo dos caras tá aqui na descrição. O canal de todos eles vai estar aqui na descrição desse vídeo. Falou, valeu. Fui!